Pronto, estamos rodando. Bom, Ralph, pode bater, por favor? Quer que eu bata agora? Sim, sim, pode bater. Segue. Assim? Muito bem. Que nem no cinema. Bom, eu me chamo Ralph, eu sou um coelho, como podem ver. E eu tô cego no olho direito e essa orelha, não consigo ouvir nada, a não ser zumbido. Irritante, né? É. Então, meu pelo já foi raspado, tenho queimaduras químicas nas costas, queima um pouco. É, mas também não é nada demais. Só dói mesmo quando eu respiro ou mexo, tipo isso. Essa é doeu. Mas no final das contas, tá tudo bem. Fazemos isso pelos humanos, certo? São muito superiores a nós, animais. Já até tiveram na lua. Alguma vez já viram um coelho no foguete? Hum, acho que não. O que interessa é que eu não sou um coelho espacial. Eu sou uma cobaia. Meu pai foi cobaia, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos, todos cobaias. E todos vão morrer fazendo o seu trabalho. Do mesmo jeito que eu vou morrer. Mas tá tudo bem. Nós nascemos pra fazer esse teste. Faz de nós coelhos felizes. Bom, hora de trabalhar. Olha, eu sei que parece horrível, mas pra mim, eu só tô fazendo o meu trabalho. Se pelo menos um humano ficar com a ilusão de um batom, um desodorante mais seguro ou... Ei, Ralfi. Psst, Ralfi. O que são essas câmaras, meu? Ah, estão me seguindo pra fazer um documentário ou algo assim? Você pode perguntar a ele se pode nos tirar daqui? Sim, sim, sim. O que o nome disse? Vai lá, Ralfi. Pergunte pra ele se pode nos tirar. Eu quero morrer, meu Ralfi. Tá bom, gente. Já entendi. Vocês podem cortar essa parte, né? Ei, ei, ei. Aqui, vamos ver mais. Ralfi! 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 Bom, pra concluir, eu gostaria de dizer que... Desculpa, Ralf. Vocês se importam em virar? Você está... Ah, desculpa. Ah, tudo bem. Tá melhor assim? Sim, sim. Segue, amigo. Ok, então eu só gostaria de dizer a todos que ainda estão comprando cosméticos testados em animais, como rímel, shampoo, protetor solar, praticamente tudo que está no seu banheiro. Bem, sem vocês e sem países que permitem testes em animais, eu estaria desempregado. Estaria nas ruas. Bom, não nas ruas, mas mais nos campos, tipo um coelho normal. Mas, ó, tá tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.